Está aberta a guerra entre Cristina Ferreira e a SIC. A 17 de julho foi anunciada a saída da apresentadora da Estação de Passo de Arcos para regressar à TVI. Agora, a SIC exige uma indemnização que ultrapassa os 20 milhões de euros por quebra de contrato, que só terminaria no final de 2022. Posto isto, é difícil imaginar Cristina Ferreira ao lado de Daniel Oliveira com ar feliz e uma excelente relação, que ambos demonstravam terem várias fotos que partilhavam nas redes sociais, e que agora a nova gente reuniu. Já lá vai o tempo em que o diretor-geral do grupo empresa se mostrava rendido à rainha da Malveira. Agora encara como concorrente direta, as trocas de elogios. Em setembro de 2018, já depois de ser anunciada a contratação de Cristina Ferreira na SIC, Daniel Oliveira não conseguia esconder o entusiasmo e as enormes expectativas que tinha em relação ao seu novo trunfo. A Cristina tem um registro muito particular e nós não queremos outra Cristina Ferreira, queremos esta Cristina na SIC. Portanto, consoante os horários e programas que temos deve falar uma linguagem que não queremos que exclua ninguém. A Cristina vale pela pessoa que é, pela forma como também pensa os programas e adequa a linguagem e também tem um tipo de linguagem que não exclui ninguém, muito pelo contrário, tem um espectro de linguagem que não exclui ninguém, revelou. Mais recentemente, devido à pandemia de Covid-19, foram vários os formatos suspensos na SIC e o programa da Cristina foi um deles. Depois regressou à antena sem público no estúdio, na altura, Cristina não poupou elogios ao seu diretor. Uma palavra hoje ao comandante, gerir uma estação de televisão neste período é tarefa dura, mas, quando se consegue fazê-lo com coração, o resultado só pode ser o melhor. As pessoas são o mais importante para a SIC, Daniel Oliveira, estamos juntos. Só não podemos dar abraços, mas não tarda nada resolvemos isso, escreveu a apresentadora no Instagram, legendando uma imagem de ambos sorridentes. A reação de Cristina Ferreira à exigência da SIC, horas depois de noticiarem a exigência da SIC e a indemnização de 20 milhões de euros, Cristina Ferreira decidiu reagir através do comunicado, esta quarta-feira, 19 de agosto. Na sequência das notícias vindas a público durante o dia de hoje, confirmo que a SIC me interpelou ao pagamento de uma indemnização por lucros cessantes no valor de cerca de 20 milhões de euros, como sou por dizer. Sobre esta matéria, gostaria apenas de esclarecer que a referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual, pelo que refuto em absoluto a pretensão daquela entidade, estando disposta a assegurar e defender os meus interesses até às últimas instâncias. Por fim, não posso deixar de registrar a minha surpresa pela posição agora assumida por uma extensão que tem assente a sua comunicação numa estratégia de funcionamento em equipa e liderança de audiências, nunca assente numa só pessoa. Como foi calculado este valor de Cristina Ferreira? O Correio da Manhã avança que este valor foi calculado tendo em conta o incumprimento do contrato, que estava em vigor até dezembro de 2022, a quebra de receitas em IVR, concursos com chamadas de valor acrescentado, publicidade, patrocínios e ações comerciais. Cristina Ferreira anunciou a saída da SIC e o regresso à TVI a 17 de julho. A apresentadora regressa àquela luz de baixo como diretora de entretenimento e ficção, mas também como acionista. Assumirá funções a partir de 1 de setembro e terá um novo programa, que ainda não foi anunciado.